Pessoal, voltando aqui com mais informação, benefício cancelado no Bolsa Família, tem beneficiários recebendo aqui a informação de cancelamento. Mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado. A partir desse mês, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família, porque a sua família tem renda maior do que a permitida para participar do programa. Para mais informações, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade ou ligue para o Disque Social 121, motivo, regra de proteção. Então, pessoal, o que acontece? Nessa mensagem está chegando para alguns beneficiários, são poucos, mas tem pessoas recebendo, informando que o benefício foi cancelado porque ultrapassou a regra de proteção. Osana, será que eu não vou receber mais o pagamento em janeiro? Gente, é importante vocês aguardarem, de fato, as atualizações dos aplicativos, tá bom? Então, para que, de fato, você possa saber se essa mensagem é verídica ou não, vamos aguardar aí o sistema do processamento da folha de pagamento, para que, de fato, você venha saber se você entrou na regra de proteção ou se você foi cancelado porque passou dessa regra. Então, é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal para estar atualizando vocês. Até a próxima e fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!